Na maioria das vezes, assim são os sintomas das hepatites virais. A doença provoca inflamação no fígado e, quando não descoberta precocemente, pode levar ao câncer e à cirrose. Existem vários tipos de hepatite A, B, C, D e E. Elas são divididas de acordo com o tipo de vírus e formas de transmissão. No Brasil, a mais prevalente é a hepatite C, com 62% dos casos. O tipo C também é responsável por 76% das mortes de hepatites. Como os sintomas são silenciosos, é preciso fazer exames periódicos para diagnosticar a doença. Testes rápidos para os tipos B e C são oferecidos em unidades de saúde para todas as pessoas. E o resultado sai na hora. Gestantes precisam ter um acompanhamento especial e fazer os exames ao longo do pré-natal. O cuidado deve ser redobrado, pois a mãe com hepatite pode transmitir a doença ao bebê. Previna-se com hábitos de higiene e evite compartilhar seringas, agulhas, lâminas, alicates de unha e outros objetos que furam ou cortam. E use camisinha em todas as relações sexuais. Contra os tipos A, B e D, a principal forma de prevenção é a vacina. Para a hepatite A, ela é aplicada em crianças com até 5 anos. Já a tipo B, todo mundo, independente da idade, deve tomar. As hepatites têm tratamento gratuito pelo SUS. Os medicamentos curam mais de 95% dos casos de hepatite C, quando o tratamento é completo e precoce. Já as hepatites B e D podem ser controladas, evitando o progresso da doença. Saiba mais em saúde.gov.br barra hepatites.